Bate e ganha. A nova promoção lançada pelos supermercados PagPoco vira sensação na capital. Nas compras acima de 50 reais você vai à máquina e bate. Se acender a luz verde, você leva a sua feira totalmente grátis. A repórter Paula Amanda foi conferir a novidade de perto e constatou que desde sábado 60 pessoas já foram contempladas. Quatro dias de promoção, mais de 60 clientes contemplados. Cerca de 6 mil reais devolvidos aos consumidores. Nem bem começou e a promoção feira grátis já é um grande sucesso e está fazendo a alegria dos fiéis clientes dos supermercados PagPoco. Que o diga o vigilante Sandro Maciel, que pagou 104 reais pela feira do mês, mas ao apertar o botão, comemorou a vitória e levou a sua feira de graça para casa. É gratificante para a gente, né? Agora eu posso fazer a feira em dobro. Com essa sorte que eu tive hoje, vou voltar de novo lá para fazer em dobro a feira. Ganhar é tão fácil quanto participar. E para participar desta promoção, basta que você compre a partir de 50 reais em qualquer uma das lojas do supermercado PagPoco. Acima desse valor, você ganha a oportunidade de vir até esta máquina, apertar esse botão e, quem sabe, levar a sua feira completamente de graça. É, eu não tive sorte, mas você pode ter. É só comparecer a uma das lojas do supermercado PagPoco e participar. Em um só dia, uma das lojas chegou a dar 17 feiras. Nem todos têm sorte, mas a regra é simples. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Pode não ter sido desta, mas será da próxima. Certo, dona Maria das Graças? Não foi desta vez, mas a senhora vai continuar tentando? Com certeza, né? Na próxima vez pode ter mais sorte? Com certeza eu terei mais sorte, né? Da próxima vez. Depois de premiar os clientes com uma casa, no ano seguinte, um carro por mês e o grande sucesso Casa Nova Carro Novo, que no final do ano passado deu uma casa mobiliada e um carro zero na garagem, mais uma vez, o PagPoco supera a expectativa da população de Rio Branco e oferece a chance de ter a Feira do Mês de graça. Eu faço um convite a todos os clientes que possam vir aqui no supermercado fazer a sua feira. A chance de ganhar é muito grande e a gente teve muitos ganhadores já. A chance de ganhar é muito grande e a gente teve muitos ganhadores já.